Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que você tá? Eu tô muito bem. Meu me chamo Daiane, se você não me conhece, é porque não tá inscrito no meu canal, hein? Então, corre se inscrever e ativa todas as notificações, porque aqui tem vídeo babado toda semana. Receitas, vlogs, DIY, dicas. Então, se você tiver inscrito e com as notificações ativa, você não vai perder essas dicas, né? Então, é isso, gente. Eu vou trazer pra vocês alguns sites de maquiagem que você pode estar acessando. E fazendo compras desses produtos pra você poder empreender, começar um negócio, dar continuidade no seu negócio ou até mesmo uso próprio, né? Se você é maquiadora ou quer comprar pra você usar, são preços maravilhosos, praticamente de atacado mesmo, que você vai poder comprar e revender aí no seu negócio ou então usar e arrasar, tá bom? Então, eu vou estar falando desses sites, lembrando que o link desses sites vai estar aqui na descrição pra você, tá bom? Então, vale muito a pena conferir. Ah, e tem um bônus também, que aqui na descrição vai ter um link, gente, que você clicando vai te levar pra um site onde você vai poder comprar uma lista de fornecedores. Isso mesmo. Se você quiser comprar essa lista, fica a teu critério. O valor é bem acessível. Clicando no link, você vai ter todas as informações que você precisa. E lá vai ter fornecedores de roupa, calçado, maquiagem, sapato, enfim. Então, vale muito a pena você dar uma conferida lá, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Então, vamos lá, pessoal. Eu vou trazer pra vocês três sites maravilhosos pra você poder estar comprando maquiagens com precinhos de atacado. E o primeiro site é esse, Jpam. Gente, Jpam Maquiagens tem uns precinhos bons. O bom dessa loja, gente, é que é preço de atacado. Então, aqui, toda a loja, todos os produtos já estão com preço de atacado. Assim que você entra no site, tá? Você vai dar de cara com algumas informações. O preço mínimo de compra é de R$100,00. E você não precisa ter CNPJ pra poder comprar, tá bom? Aqui tem algumas informações sobre vendedor, pessoa física, enfim. Mas o site inteiro já é preço de atacado. Aqui nessa primeira abinha, você vai ter as opções, né? Ou seja, as coisas que você vai comprar, tudo por categoria, maquiagem, infantil, esponjas, cílios, acessórios, pincéis, maletas, organizadores. Você consegue achar tudo, 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 tudo bem organizadinho. Clicando em maquiagem no maisinho aqui tem os kits, se você quer pro rosto, olhos ou lábios. Vamos clicar aqui em maquiagem em geral pra vocês darem uma olhada aqui nos precinhos. Olha só, são precinhos bem bacanas, gente, coisa barata mesmo, que você pode estar adquirindo aí pra poder revender ou pro seu uso próprio. Então, tem lápis, tem máscaras faciais, aqui embaixo tem todas as páginas. Eu vou avançar aqui pra três pra gente poder já chegar lá no, olha só, R$2,20, pá. Então, são coisinhas bem baratinhas que você pode estar comprando, adquirindo aí e revendendo ou fazendo o uso próprio desses produtos. Então, aqui a gente tem olho, tem lábios, tem só cílios. Você consegue comprar aí qualquer coisa nesse ramo da maquiagem. Olha só, gente, R$4,20 os cílios portiços. Gente, é muita coisa. Tem cílios, ó, de tufos pra quem faz aplicação de fio a fio também. Enfim, você encontra uma variedade de produtos e são maravilhosos, tá? Pincéis, maletas, organizadores, tudo você encontra aqui no site pra você poder estar adquirindo, tá bom? Então, essa é a minha primeira dica de hoje, J-Pan Maquiagens. O link vai estar aí na descrição pra você estar adquirindo esses produtos. Eles aceitam cartão e também pagamento via boleto, tá bom? Então, com relação ao frete, gente, vai depender muito do lugar de onde você mora e tudo mais. Então, faça o cadastro aí, tá? Aqui, ó, nessa terceira abinha você pode fazer o cadastro, se registrar. E aí, após registrar, você consegue verificar a questão do frete e tudo mais, tá bom? Então, essa é a nossa primeira diquinha de hoje. A segunda diquinha, gente, é o site Atacadão das Maquiagens. Aqui também é Maquiagens no Atacado. A diferença é que você pode comprar avulso ou você pode comprar grandes quantidades, tá? Então, assim que você entra, ele já te dá essa opção aqui de produtos no atacado mesmo, em grande quantidade. Como você pode ver aqui, são 12 águas micelar, 24 iluminadores. Então, assim, são caixas com vários produtos pra você revender, tá? E aí, você vê o que você procura, né? Tipo, base, iluminador, enfim. Analisa direitinho o que você vai querer revender e você pode estar adquirindo os produtos em atacado. Caso você não queira, você queira comprar produtos, como é que se diz? Em avulso, né? Que não seja em grande quantidade, também tem. Você pode estar procurando por aqui. E aí, você encontra as bases, viu? Você há produtos sozinhos, sem ser em atacado, né? Avulso. Aqui, você encontra marcas, todas as marcas, todos os produtos e todos os preços. Inclusive, a gente tem aqui, ó, até R$10, né? Preços de base, pó, tudo até R$10, até R$30. Outlet, ou seja, que é aquelas coisas que já estão na promoção, né? Saldão e tudo mais. Vou entrar aqui pra vocês darem uma olhada. Olha só, vocês conseguem comprar tudo com muito mais desconto, tá? Nessa parte de Outlet, porque são produtos que já estão, assim, com R$30, R$20, até R$40% off no valor. Então, você consegue, até mais, ó, R$46, R$45. Então, você consegue comprar aí produtos com bastante desconto aqui na parte de Outlet. E na parte aqui de R$10, vamos colocar até R$10? Vamos lá. Paletas. Vamos, ó, dar uma olhada aqui nas paletas pra vocês entenderem, ó. Tem as paletinhas baratinhas, que você pode comprar de até R$10. Tem também... O que mais que tem? Bases, blush, pó, iluminador. Tem tudo, gente. Então, você pode estar fazendo a sua comprinha aqui também pra revender e pra uso próprio, tá bom? Ó. Aqui tem pincéis, skincare, que é uma moda aí que tá em alta, né? Todo mundo usando a skincare, todo mundo quer se cuidar. É uma área que dá pra investir, então você consegue comprar lip tint, máscaras, esponjas, aquelas esponjas de limpeza facial. Enfim, tudo a precinho bacana aqui, que dá pra você trabalhar com uma margem de lucro também. Então, aqui tem a opção pra se você quer comprar em grande quantidade ou em preços avulso, né? Com relação a frete também, vai depender muito da região que você mora. Vale a pena fazer o cadastro, é grátis. Você não paga nada pra se cadastrar em nenhum desses sites que eu tô falando. E você consegue ter toda essa questão de fretes e prazos e tudo mais. Formas de pagamento deles também são cartões e boleto, tá bom? E é isso aí, meu povo. Essa é a segunda diquinha do dia. Vamos para o terceiro site. O terceiro site, gente, é a revendadecosméticos.com.br, tá? Todos os sites vão estar aí na descrição, beleza? É só clicar aí no link que vai ser redirecionado pras páginas. E aqui, gente, a gente tem também grande quantidade ou avulso. Vai depender do que você quer comprar, qual a finalidade. Então, como vocês podem ver, ó, aqui são os atacados, né? São pra revendas, enfim. Você compra em grande quantidade. Ou você pode estar comprando também avulso, tá? Aqui são caixas fechadas, né? Nessa primeira opção. E a gente tem aqui também os avulsos, que seriam os pincéis, você pode comprar por marca ou por, como é que fala, categoria. Por exemplo, a máscara hidratante sozinha é R$ 8,99, mas você pode estar comprando a caixa com 16 unidades por R$ 129,44, entendeu? Tem ela sozinha, como eu falei, tem ela avulso. Aqui são máscaras, a gente tem, vamos colocar aqui, ó, tem a parte de acessórios, que são cílios, espelhos, esponjas, enfim. Pode comprar a caixa ou pode comprar ele individual também. Então, assim, ambos te dão opções pra você poder estar comprando tanto no atacado quanto no varejo, tá? Esses dois últimos sites. O primeiro é qualquer produto já é preço de atacado. Então, vale a pena pesquisar, olhar os três sites, comprar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pegar o que tá de promoção em um e outro e montar o teu negócio aí. Gente, ó, eles têm os cílios magnéticos, tá? Esse aqui é daqui mesmo do Brasil, não é o da China. Quem viu o vídeo que eu testei foi o da China, mas já tem aqui, ó. Esse aqui é o da Sabrina Sato, R$ 21,90. Eu paguei R$ 18,00 no meu da China. Então, aqui não tá com preço tão caro, não. Três pares de cílios, pá. Eu acho que é o que não soube aplicar, viu, gente? Porque já me deram outra dica sobre esses cílios e eu acho que é o que não soube aplicar. Mas, enfim, pessoal, esses são os três sites que eu queria mostrar pra vocês, tá? Vale muito a pena dar uma conferida aí, fazer o cadastro. Você não paga nada pra se cadastrar nesses sites. E verificar a questão de fretes e valores, porque são preços maravilhosos. Você consegue dividir no cartão, pagar no boleto, comprar em atacado ou avulso. Vale muito a pena. Então, esses eram os três sites que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero muito ter ajudado você aí na sua busca por comprar maquiagem mais barata. Eu fiz uma pesquisa e esses foram os sites que eu mais achei que compensaria estar trazendo pra vocês, porque realmente tinha precinhos de atacado, varejo, frete, possibilitava parcelar no cartão, boleto. Então, foi os três, assim, pioneiros que eu vi e que daria pra estar trazendo pra vocês um conteúdo de qualidade pra vocês poderem estar adquirindo os produtos. Lembrando, gente, do bônus que tem aqui embaixo, da lista de fornecedores, tá bom? Vai estar linkado aqui. Vai lá, verifica. As listas estão com o precinho super bacana e tem todos os produtos nessa lista, tá? Não é só maquiagem. Tem roupa, tem sapato, tem perfume, acessórios, enfim, uma gama de produtos, tá bom? Então, corre aqui embaixo na lista. O link dos sites também vai estar aqui disponível pra você. Então, corre e vem verificar tudinho e começar a empreender, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!